Em recente conversa com o odontólogo Carlos Bandeira, um dos muitos estudiosos que se preocupam com a saúde bucal da população, ele revelou que muitas crianças e adultos não sabem escovar os dentes corretamente. Apesar do amplo leque de informações nas redes sociais, este não é um tópico que se procura aprender corretamente. Daí que o número de cáries e outros problemas que podiam ser drasticamente diminuídos só aumentam. Olho no olho, neste contexto, quem diria, uma parte expressiva desconhece a necessidade de escovar a língua, o que torna muito comum e insuportável o famigerado bafo de onça. E você, já escovou a língua hoje?